Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu dei uma olhada, tá? Eu dei uma olhada e, por enquanto, as divisões devem ser de 20 Witch, tá bom? Por enquanto, 20 Witch. A mudança de Witch vai vir com a nova DLC, tá bom? Mas enquanto a nova DLC não sai, não tem mudança de Witch, então, por enquanto a gente fica com isso. E eu recebi também uma pergunta, Wacky, por que que 20 Witch, por que 40 Witch, etc, é melhor? É o seguinte, é o seguinte, olha só, pra você entender. O que que é o Witch? É a amplitude de combate. O que que isso quer dizer? Na batalha, vai ficar mais fácil quando nós estivermos guerreando, mas só pra você entender, quando um soldado aqui tá atacando outro soldado aqui, eles abrem o campo de batalha. E esse campo de batalha, assim, tem alguns outros modificadores, mas eu não vou entrar no assunto desses outros modificadores, mas o fato é, essa amplitude, esse tamanho de campo de batalha, o máximo tamanho dele é de 80, tá? Então, um soldado atacando uma outra província, a amplitude máxima é 80. Ou seja, se você tem soldados de 21 Witch, você pode mandar até 4 soldados desse lado atacando o outro lado, certo? E isso vai funcionar tranquilamente, perfeito? Acompanharam? Acompanharam, né? E além disso, quando tem um outro soldado atacando de uma outra província, ajudando aquele ataque, ele adiciona mais 40 de amplitude no combate. Ou seja, se inicialmente era de 80, ele vai adicionar mais 40 e vai pra 120. 120, repara, sim, é múltiplo de 40, então beleza, né? Você pode ter 3 soldados ali, 3 divisões de 41 Witch atacando aquele lugar. Ou você pode ter 6 divisões de 21 Witch atacando aquele mesmo lugar, já que você tá atacando de um lado, de mais um lado. Se você adiciona outro lado, você vai pra 160. 160, sim, é divisível por 40, sim, é divisível por 80, né? Mas repara que é só 2 vezes 80, então divisões de 80 Witch não fariam sentido. Mas sim, é divisível por 40, né? E sim, é divisível por 20, então tá aí o motivo de ser 20, 40, etc. Qual que é o problema? Qual que é o problema quando você excede isso? Vamos supor que eu tenha divisões de 15 de Widget, certo? Eu estou atacando de um lado só. Bom, 15 vezes 4 dá 60, vezes 5 dá 75, tá? Então 75, 5 divisões seria o máximo que eu poderia colocar. Eu até posso colocar mais uma. Eu posso colocar mais uma, tá? Ela poderia ir ali pra 90 de amplitude de combate. O problema é que esses 10 que restaram, o máximo de 80, por conta de um balanço errado dessas divisões, vai me dar uma penalidade de ataque. Então é por isso que eu queria ter chegado nisso no tutorial. Acabei não chegando no tutorial que nós estamos fazendo. Mas é por isso, tá galera? Então fica aí a dica. 3 minutos contando porque o Witch é importante, mas enfim. O fato é, se você extrapola a Switch, você no combate, você toma penalidade. Você não quer ter penalidade, certo? Galera, vamos lá pro nosso plano. Alguns de vocês lutaram próximo do que eu pretendo fazer. Outros erraram feio, tá? Mas vamos lá. Acho que isso aqui já deu mais ou menos uma ideia, né? Eu quero... A ideia aqui vai ser atacar a Lituânia e depois atacar a Grécia. Na verdade, a Romênia é o nosso target principal e eventualmente nós vamos terminar com a Grécia, né? E sim, eu vou ter que entrar no Hike, porque se eu não entrar no Hike, eu vou ter problemas, tá? Vai mudar em 1.40 e qualquer coisa. Uau, eu já tenho 23%. Será que esses caras vão ser garantidos? Foi gerado pela Polônia. Por que que já tem 23, cara? Por que que já tem 23? Ok, ok. Eu vou entrar no Hike. Right away, eu acho. Espero que não seja o suficiente pra chamar a atenção de muita gente e a galera não sai garantida. Hike aceitou o nosso pedido, beleza? Thank you, Hike. Vamos ver aqui. A Grécia é o maior problema aqui. Pode ser que ela seja garantida. Acima de 20 eu não estou nem um pouco feliz, tá? Acima de 20 eu não estou nem um pouco feliz. Tomara que nossos amigos aliados não me encham o saco aqui, tá bom? Então, beleza. Vamos fazer isso. Isso aqui não é ruim de forma nenhuma. Na verdade, isso aqui ajuda bastante. Porque com o Hike colocando exército aqui, esse cara é obrigado a proteger esse lado. Com esse cara a proteger esse lado, nós vamos passar o carro, certo? Beleza. Esse cara entrou aqui. Eu quero que você venha pra cá, por favor. Por favor, vá pra ponta aqui. Nós estamos pedindo aqui pra que você vá. Essa linha aqui, ela foi criada dessa forma de propósito, tá, galera? Existe um propósito ali do porquê que nós estamos fazendo isso. Inclusive, uma coisa que eu deveria fazer. Let's us see. Forte. Eu quero dois fortes aqui e dois fortes aqui. Por favor, construa os fortes pra mim. Esses fortes aqui vão ser extremamente importantes pra nós. Tá, dois fortes ali, dois fortes ali. Ah, eu quero... Tem mais um lugar que eu preciso de fortes. Tem mais um lugar, galera. Tem mais um lugar, senão nós vamos ter problemas. Dois fortes aqui. E... Dois aqui. É isso. Tududu. Primeiro, fortes aqui, depois fortes ali. Isso já é o suficiente. Dois fortes ali é o suficiente pra o que eu pretendo fazer, tá, galera? Aí vem a pergunta. Waka, por que você vai atacar a Lituânia primeiro e não só se concentra aqui embaixo? Bom, a Lituânia vai ser... Vai ser quem vai dar equipamento pra gente. Pra gente segurar esse ataque contra a Romênia, tá? E, além do mais, com a Lituânia eu consigo formar aqui a Commonwealth. Que é um dos objetivos que nós temos aqui. Então, por isso que nós vamos atacar a Lituânia primeiro, tá, galera? Deixa eu ir adicionando esses exércitos aqui, né? É bom que isso vai acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não cliquei, né, galera? É importante olhar isso. Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. E aqui está tranquilaço. Perfeito, ok? O Hayek já tá fazendo zoeira aqui, né? Já tá obrigando esses caras a colocarem exércitos nas fronteiras deles. O que é maravilhoso. Eu poderia atacar a Tchaikoslováquia? Poderia, tá? Seria maravilhoso se isso acontecesse. Mas eu não sei se vai dar tempo, galera. Porque eu vou ter que passar por Romênia, Bulgária e Grécia, tá? Ou Romênia, Iugoslávia e Grécia. Então, isso vai demorar um pouquinho. Talvez não Iugoslávia. Se bem que a Iugoslávia também é protegida pela Romênia. Talvez Iugoslávia. Talvez Romênia, Iugoslávia e Grécia e Bulgária a gente pega mais pra frente, tá? Quando eles virarem fascistas ou alguma coisa assim. Tem uma coisa que eu não gosto no Hearts of Iron 4, que é o seguinte. Existem em diversas... Assim, em diversos casos... Nossa. Passaram o carro. Existem em diversos casos, galera, onde simplesmente... Uma... Os aliados, eles começam a proteger países fascistas, socialistas, etc. E assim, não faz muito sentido, sabe? Não faz sentido nenhum pra falar a verdade. Quanto tempo pra declarar a guerra? Ainda falta algum tempo. O lado bom é que essas duas justificativas vão ficar prontas muito rapidinho, tá? Isso aqui em 280 dias. Essa aqui em quantos dias? Essa aqui em 225. Então, assim que essa aqui ficar pronta, eu já vou atacar. Eu vou declarar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Porque eu preciso liberar esses soldados pra que eles venham pra essa linha aqui também. Eu também tenho uma linha aqui. Eu não sei se isso aqui vai aguentar o supply. Na verdade, aguenta. O meu supply aqui é bom. Invadindo aqui é um pouco ruim. Mas isso vai dar certo. Tá bom. A estação ferroviária. Legal. Significa que nós vamos pegar mais uma fábrica militar. E depois nosso slot de pesquisa, tá? Que faz bastante diferença pra gente. Tô querendo pegar meus 150 pontos aqui pra ir pra economia de guerra. Right away. Tá? Isso aqui vai mudar tudo na nossa vida. Ah, thank you very much. Ok. Aquilo ali muda tudo na nossa vida. Ela tipo, insanamente muda. Ah, vocês todos, por favor, venham pra cá. Vai pra lá treinar. E o Nan entrou na frente da China. Provavelmente a guerra da China tá pra estourar. E aí? Como é que tá aqui? 68 dias só. O God. Demora muito. Isso aqui tá ok. Eu não tenho experiência de exército suficiente pra editar meus soldados. Aqui eu tenho engenheiros que me deixam feliz. E aqui eu não tenho nada, né? Perfeito. Ok. Seria maravilhoso conseguir colocar mais infantarias nesses caras. Seria, tipo, muito legal. Mas eu preciso de dois de experiência. Deveria. What? Eu deveria conseguir fazer isso. Eu vou colocar aqui, então. Por favor, infantaria. Ah, aqui vai custar cinco. What? Why? Why? Sempre custou cinco? Sempre custou cinco, né? Pra abrir uma fileira que o custo é diferente. Certo? Matar na infantaria. Não. E cinco também. Minhas lembranças estão turmas, galera. Minhas lembranças estão turmas. Vem pra cá, por favor. Ok. Deixa eu começar a fazer diferente aqui. França e Bretonha anunciaram sua aliança. Tranquilo. Esperado. Galera, pra quem tava perguntando se eu estou usando mod, tá? Eu não estou usando mod. Meus mods são simplesmente mods gráficos, tá? Eu não uso mods no Heart of Iron 4. Não gosto de usar mod no Heart of Iron 4. Perfeito. Ok. Você vem pra cá, por favor. Perfeito. E tem mais um soldado. Agora eu vou trocar aqui um pouquinho. Vou começar a colocar equipamento na mão dos meus próprios amiguinhos, tá? Radio. Legal. Legal. Eu posso pegar isso aqui? Posso pegar isso aqui. Vamos pra mais um slot de pesquisa ali. De pesquisa não. Perdão. Vamos pra mais um bônus de pesquisa ali. Ok. Eu tenho um agente só. E por mim isso tá de boa. Posso ter só um agente que eu estou tranquilo. Decifrando isso aqui em mais sete dias. Talvez só esses sete dias não seja o suficiente. Vamos ver. O fato é que eu preciso derrubar esse cara primeiro pra pegar todo o equipamento dele. Aquele equipamento ali que vai fazer nós conseguirmos vencer ou não a Romênia, tá? A Romênia é uma nação extremamente forte nesse início, tá, galera? É importante vocês saberem disso. Estou com 21 pontos ali. O Japão gerou a maior atenção mundial. Quer dizer, você já tá zoando aí? O Japão já. O Japão já tá fazendo a zoeira dele contra a China. A União Soviética deve estar aqui louca pra passar o carro em mim, né? Deve ficar de olho no que ela tá fazendo. Voos transpolares, por enquanto, tá de boa. Beleza. Velha religião polonesa. Legal. Agora eu vou com mais espaço adicional aqui. Legal. Perfeito. A Itália anunciou reivindicação sobre o território. Legal. O que é isso aqui? Isso aqui são divisões da Letônia, né? Certo? São? Ok. De fato, são. Beleza. Me toalha ali. Espero que seja tranquilo de se pegar. Aqui eu tô sofrendo um pouquinho de atrito, por quê? Máximo de atrito presente. Por quê? Não. Tem alguma coisa muito errada. Por que você está sofrendo atrito? Você está sofrendo atrito porque você está treinando. É. Exato. Ok. 6% é por causa do treinamento. Em um segundo aqui eu fiquei preocupado, eu diria. Equipamento de fantasia melhorado. Isso é maravilhoso. Vamos pro nosso próximo nível? Eu acho que não preciso. Isso aqui é um pouquinho... Um pouquinho não. É bem decente pra gente. Vamos com aquilo ali primeiro. Eu espero ter vários bônus aqui antes de começar qualquer coisa. Na hora que eu atingir 100% ou 100 pontos ali diplomáticos, eu vou melhorar. Eu tenho algumas coisas pra pegar, tá galera? Sim. Na verdade eu tenho várias coisas pra pegar. Eu já peguei essas duas coisas aqui e peguei esse cara. Eu preciso muito do teórico militar, tá? Isso aqui tá me fazendo uma grande falta. Outra coisa que eu preciso é juntar pontos pra ter esse cara e esse cara, tá? São dois que eu realmente preciso deles. E galera? E galera? Acho que se não me engano tem outro cara aqui também. Eu tenho o Silent Work Horse. Senhor Enganador? Não. Senhor Hermoso com a lábia? Não. O que esse cara faz? Ah, faltou de opinião. Legal. Mão de obra central é muito bom, né? Mão de obra não central, aliás. Mas aqui eu não preciso exatamente de nada. O que eu mais preciso é teórico militar, esse cara e esse cara. Só que são 450 pontos, mas com esses 100 primeiros pontos aqui, eu preciso subir um pouquinho minha estabilidade, que ela tá um pouquinho baixa. Então, pra melhorar as condições aí pros trabalhadores, deixa essa estabilidade subir, porque quando nós estivermos em guerra, a estabilidade não fica sendo um problema pra gente, tá bom? É sempre importante ter isso aí em mente, galera. Eu tô devendo 18k de equipamento por enquanto, esses caras que pararam de treinar porque não tá chegando equipamento na mão deles, deixa eu balancear igual aqui, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá e isso tá de boa. Ainda eu tô devendo 10k de equipamento, é muita coisa, né? Muita coisa. Eventualmente a gente vai ter esse equipamento, mas não por enquanto. Uma das coisas que eu gostaria de fazer, eventualmente, nós vamos começar a pesquisar aqui, tá? Nós vamos começar a pesquisar os ursos. Ursos A, que é nossos motorizados, pra que a gente pegue sinal de comunicação, tá? Sinal de comunicação é insano, principalmente quando você tá fazendo divisões ofensivas, tá, galera? Então nós vamos precisar daquilo lá. Outra coisa que nós vamos precisar é, eventualmente, alocar aqui alguns estudos, beleza. Peguei um espaço de pesquisa extra, legal. O que mais que eu quero agora? Tecnologia de computação, fábrica civil a mais. Fábrica civil a mais não é ruim. Fábrica civil, fábrica civil, fábrica militar. Tá, eu tenho alguns meios aqui de ganhar pesquisa. Em particular, eu consigo pegar isso aqui? Um dos seguintes, que era o anterior. E aqui eu tenho que ter mais de 50 fábricas. Tá bom, mais de 50 fábricas vai demorar um pouquinho. Agora, isso é a questão. Quero eu pegar essas coisas. Isso aqui dá o quê? Tecnologia de computação, uma vez. Legal. Mais de 50 fábricas realmente vai demorar. Tá? Então, não preciso correr com aquilo ali. Então, isso significa que eu posso começar a pegar meus bônus de doutrina terrestre aqui. Certo? Quanto tempo pra doutrina? Uns 68 dias? É, exato. Isso aqui vai me dar 100 pontos de doutrina terrestre. 100. Uau, vocês entendem. 100% de bônus de doutrina terrestre. Isso me parece bom. Ah, eu esqueci da tecnologia. Sorry. Eu quero meus motorizados, por favor. Motorizados vão ser úteis. Extremamente úteis. 100% de suporte de guerra. Isso me agrada. Cara, a quantidade de exércitos que o Hayek já tem é muita coisa, né? O Hayek fica muito forte, muito rápido. Tipo, muito forte, muito rápido. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. 33%? What the fuck? Why? Aqui tá de boa. Mas ali é um problema. Será que a França vai entrar nessa guerra? Será, galera? Isso não é legal. Isso aqui é bem ruim, na verdade. Será que eu consigo capturar eles mais rápido que a França entrar na guerra? Eu não acho, galera. Não acho que eu consiga. Sinceramente, não acho. Como é que tá aqui a construção? A gente já terminou os fortes, né? Isso é bom. Dá uma segurada na Romênia. Cara, que insano. Por que a França tá te defendendo? A França nunca te defende. Ah. Eu quero ver. Vamos ver aqui. O que vai rolar. Se a França entrar, deu baleia e a gente tem que reiniciar, galera. Minha vida. Ok? Vamos declarar a guerra. É, a França provavelmente vai... Cara, não faz sentido nenhum. Enquanto soltar a Alitoa, né? Tá vendo, galera? Ah. Você, por favor, venha pra cá e pra cá. Ah. Uma unidade dessa aqui segura esse cara. Uma unidade... Daqui segura esse cara. Uma unidade daqui segura esse cara. Ah. Esse cavalinho vem pra cá. Pra cá e pra cá. Perfeito. E esses caras aqui, deixa eu fazer isso. Ativar o ataque. E é isso. É, a França entrou. A França entrando, galera. Aí, aí não... Aí não tem jeito, tá? Aí, tipo, é baleia total. Ok, galera. Olha só. Consegui justificar aqui, hein? Tá? Essa justificativa eu tenho até... Seis de maio de 38. Ou seja, março. Abriu maio. Março. Abril inteiro. Então, maio. São aí dois meses, mais 60 dias, né? Pra conseguir declarar guerra ali sem problemas. E aqui na Grécia, faltam... 55 dias. É isso. Então, eu preciso esperar essa justificativa aqui terminar, tá? Pra, então, entrar no Hike de volta e conseguir declarar essas guerras. O que que me salvou aqui, galera? Enquanto eu estava no Hike, esses caras sempre estavam sendo garantidos, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar essas justificativas ficarem prontas, aceitar a entrada no Hike e só então, tá? Declarar as guerras. Porque uma vez que essas guerras estejam declaradas, os aliados não vão se envolver por enquanto. O problema é que se eu entrar no Hike agora, automaticamente, tá? O Hike, esses caras vão ser garantidos. Eu vou demonstrar pra vocês, olha só. Deixa eu salvar aqui. Não estou jogando Iron Man, né? Vocês sabem disso. Sim, eu voltei o save, tá? Importante dizer isso. Olha só, galera. Vou aceitar. Vou aceitar. Entrada no eixo. Entrei no eixo, certo? Talvez não aqui, mas eu acho que aqui na Grécia vai acontecer. Isso vai acontecer, enfim. Olha só. Certo? Automaticamente. Garantido. Por quê? Porque eu estou no eixo. Tá? Automaticamente. Garantido por isso. Então, vamos carregar de novo. Let's go. Acho que é bom demonstrar isso pra vocês. Porque tem muita gente que me perguntam. Ah, como que você dribla a garantia dos aliados? A primeira coisa é não fazer parte de uma facção grande, tá? A primeira coisa é não fazer parte de uma facção grande. Principalmente se a tensão mundial estiver acima de 20. Se a tensão mundial estiver acima de 20, não faça parte de uma facção grande. Se você faz parte de uma facção grande, os aliados provavelmente vão garantir aqueles lugares que você está justificando guerra. Sempre foi assim, tá, galera? Sempre foi assim. Essa mecânica nunca mudou. Ah, uma das coisas que eu acabei não fazendo é melhorar a condição aqui dos trabalhadores. Uma coisa que eu fiz, galera, foi melhorar a relação com esses caras, tá vendo? Só que, sinceramente, isso não faz diferença nenhuma. Não pra garantia, tá? Na minha experiência, todas as vezes que eu tentei, eu me frustrei. Tipo, realmente não faz diferença. Ah, legal. Quando ele está terminando, nós pegamos... Eu segui a mesma linha aqui, tá, galera? De pesquisa de tecnologia. Eu acho que é importante dizer isso. Mesmíssima linha, não mudou nada, tá? Não mudou nada. Como é que está aqui? 52, 53, 54 dias. Eu tenho até... 6 de maio. Está tranquilo. Para declarar a guerra aqui. Vamos devagarzinho. Salvo engano, meus fortes estão feitos. Sim, eu tenho dois fortes em cada lugar aqui. Poderia ter mais? Poderia, mas não deu tempo, tá, galera? Não deu tempo. Cara, isso aqui está errado. Isso aqui é inútil. Todos vocês devem ser até aqui. Isso aqui é inútil, porque essa província aqui, ela defende toda essa área. Então, isso ali não faz... Defender essa província aqui não faz diferença, né? Basicamente, é isso que eu quero usar. Tá. Deixa eu ver como é que está de suprimento aqui. Suprimento aqui é... Beleza. Garantia... Sem garantias. 260 dias, mais 20 dias nós vamos conseguir declarar a nossa guerra. Lembrando que... Vou entrar no Hike. Hum... Eu vou entrar no Hike e então declarar as guerras, tá, galera? Importantíssimo dizer isso. Let's go, let's go. Vamos ver aqui. Grécia. 267 dias. Defesa móvel, beleza, ok. Eu tenho que esperar mais dois dias para isso aqui acabar. Me lembrava disso. Ok. Dois dias aquilo ali acabou significa que agora eu tenho bônus para essas coisas, tá? E vocês sabem, eu sempre gosto muito de suporte integrado. Ah, que eu quero ir de suporte disperso. Beleza. Pode ir de suporte disperso, sem problema nenhum. Eu adoro suporte integrado. Eu não troco suporte integrado por nada, então. Por isso que eu vou aqui mais uma vez com suporte integrado. Ah, uma vez armas de infantaria. Isso é bom, hein? Isso é bom. Isso é lindo, na verdade. Ah, na verdade eu vou segurar um pouquinho dos pontos aqui. Porque já já a gente vai declarar guerras e eu preciso pegar meus generais. Como é que tá aqui? 271 dias. Não vai dar tempo de fazer nada. Quer saber? Não, eu vou esperar. Eu vou esperar. Vai fazer diferença. Eu não vou pegar nenhuma coisa agora, não. Como é que tá? Ok. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui tá esperado já. É o normal. Olha só, galera. 276, 277, 78, 79, 80. Perfeito, quer? Então, terminou. Temos as duas justificativas, tanto na Grécia quanto na Lituânia. E nenhuma delas garantidas com mais de 25% de tensão mundial. Tá vendo, galera? Então, as duas guerras têm que ser declaradas simultaneamente. Enfim, eu vou mostrar como que funciona o processo no próximo episódio. Vou fazer isso até de uma forma didática pra vocês entenderem, tá bom? Então, nós vamos entrar no Hike. Nós vamos declarar guerras. E o próximo episódio vai ser maravilhoso. Porque provavelmente viraremos Commonwealth no meio do processo. E além de virar Commonwealth, teremos uma dura batalha contra o reino da Romênia. Vai ser bem complicado. Mas... Vai ver dar certo, eu acho, galera. Um abraço do Aka. Espero vê-los em breve. E até mais. Tchau, tchau.